O senhor Marcelo Semer, juiz de direito do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Em nome do senador José Pimentel, que preside a sessão, saúdo todos os parlamentares, senadores, senadoras e as pessoas que aqui escutam. E agradeço a atenção de nós podermos falar, especialmente aos senhores e senhoras senadoras aqui que permaneceram mesmo após a saída do furor midiático. A avaliação que eu pretendo fazer aqui dentro dessa comissão é que o projeto oferecido é absolutamente inconstitucional. O projeto tem como principal objetivo estabelecer de uma forma um pouco, na verdade muito pouco disfarçada, uma autorização legal para a prisão como antecipação de pena. E para isso ele inverte e subverte o sentido consonal da presunção de inocência. Presunção de inocência ou Estado de inocência, que está no nosso artigo 5º, inciso 7º, também na Convenção Americana e outras normas. Na nossa Constituição especificamente, que é dela que uma Comissão de Constituição de Justiça deve tratar. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A primeira consequência desse comando, que é, imagino eu, que nos interessa mais diretamente na discussão desse projeto, é que se não se pode considerar uma pessoa como culpada, que é o menos, por óbvio não se pode o mais, ou seja, tratar a pessoa como culpada. Em resumo, antecipar a execução da pena. Isso significa dizer que a prisão antes do trânsito em julgado, ou seja, a prisão provisória, seja ela temporária ou preventiva, necessariamente deve ter uma função cautelar. Por exemplo, para assegurar a integridade do processo, quando há indícios que o réu conturbe a produção de provas, ou para assegurar a execução da pena, no caso de elementos que apontem para uma fuga que vai tornar o processo, ao final, inútil. Não é correto dizer que nós precisamos mudar a lei para possibilitar a prisão processual antes do trânsito em julgado. Vários já me antecederam para dizer isso, mas os 40% de presos provisórios do nosso sistema, ou mais, como afirma o promotor Elmir, demonstram claramente isso. Nós não precisamos mudar a lei para permitir que as pessoas sejam presas antes do trânsito em julgado. Ao contrário, se há uma crítica que nós podemos fazer em relação à compatibilidade entre presunção de inocência e prisão preventiva, eu diria que, nesse caso, há uma autocrítica, porque eu sou juiz de direito em São Paulo há 25 anos, é que os juízes têm sido, em regra, permissivos ou contundentes com a prisão preventiva. Isso é que explica 40% dos presos provisórios. De certa forma, a gente vem esvaziando a presunção de inocência e não dando a ela uma interpretação ampliada, como é equivocada a premissa desse projeto. De toda forma, o nosso sistema não afirma que é indispensável o trânsito em julgado para a prisão do réu, desde que existam motivos para a decretação da preventiva. Aliás, nós não cansamos de ver todo dia uma plede de prisões decretadas antes mesmo do processo começar, algumas descabidas, enfim. Mas, pretendendo a prisão como antecipação de pena, o projeto prevê esvaziar o sentido de cautelaridade. Até a justificativa do projeto fala em certa cautelaridade. A gente poderia usar a palavra que o professor Rubens usou aqui de flexibilização, enfim, de alguma forma está esvaziando o sentido. Em resumo, caminha para tornar automática a prisão preventiva, que teria um enorme impacto no sistema carcerário. Alguém que me antecedeu já perguntou. Não sei se esse impacto foi previsto, ou pelo menos estimado, pelos proponentes. O que é que vai causar mais prisão? O Supremo, todavia, já decidiu pela impossibilidade que uma prisão seja caracterizada como antecipação de pena, justamente porque fere a presunção de inocência. Essa cláusula pétrea, que não pode ser alterada nem mesmo por PEC, que dirá por um projeto de lei. Apreciando um habeas corpus por vedação legal, ou seja, vedação na lei de liberdade provisória, o que é mais ou menos a mesma coisa, assim se manifestou o ministro Gilmar Mendes. A lei estabelece um tipo de regime de prisão preventiva obrigatório, na medida em que torna a prisão uma regra e a liberdade uma exceção. A Constituição Federal de 1988, no entanto, instituiu um novo regime no qual a liberdade é a regra e a prisão exige comprovação devidamente fundamentada, a razão pela qual o dispositivo é contrário à Constituição. Todo dispositivo que firma a prisão como regra e a liberdade como exceção é inconstitucional. O próprio Congresso já alterou dispositivos considerados inconstitucionais exatamente por esses fundamentos. Veja, por exemplo, a revogação do artigo 594 do Código de Processo Penal. Dizia o artigo, o réu não poderá apelar se não se recolher à prisão, salvo se primário e de bons antecedentes. Foi revogado pela Lei Federal nº 11.709, de 2008. E também a revogação do artigo 595 do CPP, que é a regra da deserção, pela Lei nº 12.403, de 2011, ambos em prestígio ao princípio constitucional do Estado de inocência. Da mesma forma como os senhores fizeram a redação do artigo 283, da mesma Lei nº 12.403, abre aspas, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada à autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. A redação é dos senhores. A exposição de motivos do Ministério da Justiça que propôs essa lei em 2001, à época, governo no FHC, abre aspas. Depois de estabelecidos os critérios gerais de aplicação das medidas cautelares, são indicadas as espécies de prisão admitidas no ordenamento. A prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Fora do âmbito da prisão cautelar, só é prevista a prisão por força de sentença condenatória definitiva. Com isso, revogam-se as disposições que permitiam a prisão em decorrência de decisão de pronúncia ou de sentença condenatória. Objeto da crítica da doutrina porque representavam antecipação de pena, ofendendo o princípio consonal da presunção de inocência. Exposição apresentada pelo Ministro da Justiça, então, o Ministro da Justiça, José Gregori. A pergunta é que sentido haveria agora em propor um duplo salto carpado legislativo para retroceder ao que já se tem como certo, que é inconscional. Eu vejo aqui que, antes que me antecederam, disseram que ministros que votaram nessa decisão a que se fez referência estão propensos a mudar de ideia. Bom, enfim, se o Supremo muda de ideia, não precisa da lei. Se o Supremo não muda de ideia, não adianta a lei. Ou seja, não é o projeto que vai resolver essa questão. O intuito de antecipar a pena é evidente no projeto. Não apenas pela lógica invertida de que é o réu quem deve fazer prova de que não vai fugir ou que não pretende praticar outros crimes. Inversão de ônus da prova que também fere de morte a presunção da inocência. Nesse caso, mais agravado, porque o réu deve fazer uma prova praticamente improvável. E também pelos elementos que, pelo projeto, subsidiam a decisão de decretação da prisão por pena superior a quatro anos. Está escrito no projeto, os antecedentes, a culpabilidade, a gravidade e as consequências do crime. Ou seja, são critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, critérios que o legislador impõe para fixação de pena. É verdade, diz aqui o colega presidente da AJUF, que o legislador pode alterar os requisitos para a prisão preventiva. Está pela legislação ordinária. Todavia, ele não pode colocar nos critérios para a preventiva critérios que são da fixação da pena, porque, senão, deixa de ter uma função cautelar e passa a ter a preventiva com a aplicação de pena. E isso é inconstitucional. Mudar os critérios ele pode, mas não pode mudar neste sentido, que é aplicar a prisão como pena. Não à toa, o projeto se trai, de certa forma, ao dizer que o réu será, abre aspas, conservado, fecha aspas, na prisão. É mais ou menos esse o espírito do projeto. Enquanto o réu não provar que sua prisão não é necessária, ele será conservado nela. Abrindo um parênteses aqui, exigir prova de que o réu não vai fugir também projeta um elemento de seletividade. Eu vi aqui o senador Requião, autor do projeto, dizendo em relação aos 45% de presos pobres, o que acontecerá com eles. Nesse caso, os pobres com menos condição ainda de demonstrar, por exemplo, residência longeva ou trabalho com carteira assinada. certamente vão ter muito mais dificuldade em cumprir esse requisito repleto de subjetividade. No artigo 617-A, parágrafo 2º, o projeto indica em que condenações apenas maiores de 4 anos poderá haver decretação de prisão, mesmo se o réu houver respondido o feito em liberdade. Não há nenhuma novidade aqui. Primeiro, se o réu respondeu o processo em liberdade, não foi por acaso, por sorte, não foi nos dados, mas porque o juiz entendeu necessária a sua prisão de acordo com os requisitos da preventiva e as premissas da presunção de inocência. Mas nada impõe que o juiz decida, a qualquer momento, inclusive na sentença ou num acórdão, os embargadores, diferente quando a condenação, desde que existam elementos cautelares a justificá-lo, como indício de fuga, coação das testemunhas, etc. O que não pode acontecer é que o réu tenha que provar o contrário. O Supremo já decidiu, já foi citado aqui, que o HC 84-078, que foi uma espécie de leading case aqui, prisão antes do trânsito e julgado da condenação, somente pode ser decretada a título cautelar. O projeto utiliza um estratagema para afirmar que os recursos especiais e extraordinários têm, sim, efeito suspensivo. Se ele fala que não tem efeito suspensivo, é impossível admitir-o na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, enfim, ele diz que tem efeito suspensivo, salvo as medidas cautelares, ou seja, no caso, a prisão preventiva. Propõe, assim, um desvio meio maroto à decisão do Supremo. Nesse caso, não haveria efeito suspensivo, salvo você, etc., etc. e tal. E aí, mais uma vez, a ideia é invertida de presunção de que o réu deve provar aquilo que cabia a acusação demonstrar. Eu diria, advertiria aos senhores senadores, são os senhores que fazem a lei, os senhores e os senhores deputados. Portanto, os senhores têm essa responsabilidade. Colocar num projeto de lei, no século XXI, a este momento, que o réu deve provar que não vai fugir para não ser preso, é algo que torna o sistema absolutamente invertido. Mas faço o seguinte alerta. Tampouco é correto dizer que o projeto impõe prisão como antecipação da pena somente a partir da decisão condenatória de segundo grau. Sabe-se que o intuito original dos colegas da AJUF era mesmo fazer isso desde a sentença de primeiro grau. Mas, como a própria justificativa do projeto admite, a reação foi muito grande. No entanto, e isto aqui não foi falado, o projeto também sugere a mesma sistemática para as decisões do, abre aspas, tribunal do júri, fecha aspas, que todos sabemos é tribunal só no nome, pois também é sentença de primeiro grau. Então, não é correto dizer que o projeto não pretende a prisão após a sentença de primeiro grau. No júri, pretende sim. Sob o pretexto de que a decisão dos jurados é menos modificável no tribunal. Mais uma vez, a observação adianta o intuito de antecipação de pena, ou seja, vão manter a prisão em razão de uma decisão que tem pouca chance de mudar. Ignora as várias possibilidades de mudança da decisão do júri, como anulado por ilegalidades na condução, contradição dos jurados com a prova e ainda alterada a pena em razão de condenação. Equívoco por equívoco, a justificativa afirma erroneamente que a decisão do Supremo, que garantiu a consombridade do ficha limpa, reconheceu a possibilidade de restrições no âmbito penal antes do trânsito em julgado. Ao contrário, toda a argumentação do projeto ficha limpa e seus apoiadores é que a inelegibilidade não se regrava pela presunção de inocência do processo penal, e sim pelo princípio da cautela. Chegou aqui, Ayres Brito. Segundo Carlos Ayres Brito, enquanto não sobrevém o trânsito em julgado e sentença condenatória, o sujeito se encontra invencido desse princípio de pressão da inocência, reforçou o ministro. Para ele, não há contradição em sua posição nesta decisão com as dos fichas sujas, porque a questão eleitoral é diversa da questão penal. Eu tenho outros defeitos no projeto, eu não sei se o tempo vai permitir falar sobre todos, vou tentar aqui abreviar. A ideia de que a reparação de dano, como está previsto, pode ser também um diferencial para autorizar uma prisão, é outro indicativo de seletividade, dando mais condições de liberdade a quem tem mais dinheiro para fazer a reparação de dano, e expondo os fios pobres, como, por exemplo, da Defensoria Pública. Não parece casuável discutir o projeto como sustenta a justificativa, como a indevida e parcial importação de elementos do processo penal norte-americano, ou processos penais norte-americanos. Há tantas diferenças entre os sistemas, na prova, no júri, nos precedentes, que torna inviável qualquer transposição. Só para lembrar, o sistema americano jamais suportaria, por exemplo, um juiz protagonista na investigação policial. A supressão quase que total dos embargos infringentes, que até agora não foi mencionado, é outro ponto de inconscionalidade, pela proibição do retrocesso, e esvazia a ampla defesa. Não se justifica pela suposta agilidade processual que sugere. O número de embargos infringentes é irrisório diante de outros recursos. Menos de 10% do processo e é o recurso mais fácil e mais rápido de ser julgado. A amplitude dos embargos infringentes não viola o direito à duração razoável do processo. Mas utilizar um argumento de direito fundamental como forma de reduzir a ampla defesa é quase que cínica. Dizer que os embargos ficam reduzidos à divergência sobre a absolvição é praticamente o mesmo que extingui-lo. Não só porque as divergências sobre pena são importantes quanto o mérito, como porque a expressiva maioria dos embargos infringentes é justamente em questões de direito. Quem conhece embargos infringentes sabe que, em grande medida, o que se discute lá é a aplicação de pena. O projeto fala também sobre a multa aos embargos declaratórios protelatórios repetidos e coloca lá um limite astronômico, mil salários mínimos. Deve ter pouca valia porque os embargos protelatórios repetidos não são comuns. Foi citado aqui o embargo no agravo, no agravo, no agravo, no agravo, no agravo, no embargo, mas esses casos folclóricos não entram para a estatística. O que se pode ver pela sugestão é que o projeto como um todo analisa o sistema penal pelo viés de processos contra grandes criminosos e colarinho branco. Qualquer um que conhece a prática penal sabe que, estatisticamente, essa parcela diante do sistema prisional é insignificante. Nosso processo penal não é repleto de operações lava-jato. Moldar o processo penal pensando na lava-jato é um equívoco terrível. É a pretensão de pegar uma parte e uma pequena parte pelo todo. Até a escolha de crimes para a aplicação desse sistema inconscional explica essa visão particular do horizonte federal. Por que corrupção e não sonegação? Por que lavar dinheiro e não roubo? Aliás, a escolha de crimes graves para tornar a prisão preventiva obrigatória já foi realidade no país. Hoje foi superado por alterações legais e pela própria emergência da Consor 88. Não se trata de nenhuma novidade, mas uma forma disfarçada de embalar o atraso. A divisão de cautelaridade de acordo com o crime é, na verdade, tão sem sentido como da inimputabilidade parcial aprovada recentemente na Câmara dos Deputados e, pelo que chegou às notícias, sem chance de êxito nessa Casa. A multiplicidade de recursos que as divergências sobre isso podem causar não justificam apelo à eternização do processo. Enfim, para os efeitos do sistema penitenciário, tudo que o Brasil menos precisa e é provocado por esse projeto é aumentar ainda mais o percentual de presos provisórios. Imaginar que o projeto vai diminuir o tempo na justiça é equivocado. Ele vai aumentar o número de prisões. O senador Requião perguntou aqui a respeito dos presos pobres. O que vai acontecer com os presos pobres? Por que ninguém levanta pelos presos pobres? A gente fala pelos presos pobres há muito tempo. Quem nos ouve, quem vê, quem escuta, o professor Rubens Casara também, vê escrito há bastante tempo. Eu falo um pouco sobre os presos pobres. Inúmeros recursos não chegam ao Supremo e ao STJ Exatamente porque devem cumprir presos antes de chegar. Eu falo pelo meu tribunal, Tribunal de Justiça de São Paulo, falo até inclusive porque várias dos temas decididos majoritariamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo são refratários da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em matéria criminal. Então, pergunto-se, por que esperar eles chegarem ao STJ? Por que esperar chegar ao Supremo? O Supremo Tribunal Federal e resolução do Senado desta Casa permite, por exemplo, a prestação alternativa nos casos de tráfico entorpecente. Entendeu? Que a lei não poderia proibi-la. O Tribunal de Justiça de São Paulo em grande medida não a permite. Quem quiser gozar desse direito terá que vir ao STJ em recurso especial. E como vai esperar preso durante mais de um ano e oito meses? Quando chegar o seu recurso não adianta nada. Quando o STJ disser realmente você pode e a prestação de serviço ele já está na rua. Assim ficam os presos pobres mas ainda com a votação desse projeto. não faz muito tempo vossas excelências aprovaram a lei 12.413-11 cuja finalidade era justamente a de abrir alternativas para nós juízes para evitar o excesso de prisão provisória. Esse projeto aqui ofende não apenas a Constituição o que seria suficiente para interromper o seu trâmite como subverte a jurisprudência pacificada do Supremo o que faz dele um projeto dirigido para a ineficácia talvez não a das televisões. e ainda a legislação contraria a legislação recente no âmbito do processo penal que vem sendo produzida inclusive nessa Casa inclusive pelos senhores senadores. É o que eu gostaria de falar obrigado pela atenção. a legislação.